Música Salve, salve galerinha do meu canal Foda-se no meu vlog, joinha em vida e fica na galerinha da mais uma vez, moleque Chegamos Mais um videozinho, monstro pro canal aí Estamos indo Pagar umas pontinhas Estamos indo pagar umas pontinhas, né, One Estamos naquela pegada Como? Pegada na hardcore, hein Radarzinho, radarzinho Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever aí Clicando no botão vermelho abaixo Certo? Deixa aquele like aí se gostar do vídeo Se não gostar, deixa o dislike também, não estamos nem aí O importante é deixar aí seu feedback Gostando ou não Deixe seu like ou dislike Joinville, né, moleque? Olha só, moleque, tá chuvinho, né? Tá vindo, já tá vindo Tô sentindo uns pingos aqui O dia que nós chover em Joinville, nós Joinville É, mano Quero agradecer aí A cada um que está Bolando sempre nos vídeos Deixando aquele comentário super foda E se você não recebeu o like Um salve Um like Se você não recebeu um salve no último vídeo Comenta aí Que eu estarei gravando a segunda parte do vídeo de salve Certo, moleque? Teve uma galerinha aí que eu Acabei esquecendo de mandar o salve E depois me cobraram Então eu vou fazer a segunda parte, né, mano? São muita gente pra gente lembrar O que é isso? Obras e mais obras. Tenho uns salves para mandar ai. Já vou dar uma olhadinha aqui. E foi que me pediu salve lá no canal. Aproveitando já vou mandar um salve para o Eduardo. Da LanHouse Connect. Acho que é isso. Eu sei que o dono LanHouse é o Nando Shepers. É DJ quem vem vindo. Faz parte do Dual Plastic Robots. Ele e o Dan. Já vou aproveitar e mandar um salve para os dois ai. Eu acho que eu pronunciei certo o sobrenome do Nando. Eita papai. Cê é louco parça. Eita papai. Cê é louco parça. Eita papai. Eita papai. Cê é louco parça. Eita papai. Eita papai. Eita papai. Posso deixar a motinha ali no cantinho? Demorou? Aí rapaziada, antes de eu sair aqui Eu tinha um salve pra mandar, então vou mandar aí O Alisson Raimundo Lucas Me corrija se eu estiver errado aí Lucas Camila e o Leandro Abel e Isabela Marcos Silva Kevin Lopes, Gustavo Alessandro Um salve pro Manu Henrique da Silva Alex da Silva, Arthur Ventura Davis Rodrigues do grupo Brothers da Rua Vinicius Cordeiro Matheus do meu grupo lá Panamato Vlog Um salve pro Galdino também Um salve pro Alisson Borges do Motovlog No canal Cine5 Ao Mano 600 De Vitória Espírito Santo Ao Ju J. Vini Ao meu camarada lá da Argentina Facu Tang e a namorada dele, a Indro Ao Diogo Joao Manella Que comprou perfume comigo aí da UP E o Cesar do grupo de Olho no Grau Esses são os salves de hoje Certo rapaziada? Muito obrigado pelo acesso aí Tamo junto E vamos em frente Que atrás vem gente E o Panda não para Olha o corredor insano moleque Tchau 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 Dentro da Evoque tá cheio de fumaça As gata a danzana Te procuro Tô gravando tiozão É centro de benvenção moleque Céu louco tio As enfermeiras Tô passando mal Dá um pulinho aqui na Águas de Joinville Tô passando mal 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 E aí